12 e 13, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado, não se esqueça de participar, 3307-3951, 3307-3952, olha só gente, presta atenção que eu tenho uma super conversa para ter com você que tem do outro lado, imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar, Avancar é um cartão sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês na folha de pagamento dos conveniados, é seguro, é prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito, Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira dos seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovado a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando não, solicita logo o seu e conte com as vantagens do Avancar, porque com ele você é muito mais feliz. Conheça os estabelecimentos que aceitam o Avancar no site, avancar.com.br. Fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com o Avancar você é mais feliz. Fica ligado aí, hein? Olha, 12h14, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai começar a nossa ronda policial do programa da comunidade. Vamos trazer as informações lá da quadrilha que foi presa, suspeita de fazer arrastões, assaltos, lá no conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul da capital e é o destaque de polícia que a gente traz agora para você aqui na tela. Rodolfo foi uma das vítimas dos assaltantes. Estávamos lá sentados conversando e quando nós percebemos eles já chegaram entrando, só que eles entraram muito tranquilamente como clientes, né? Se passaram como clientes. Aí só que de imediato nós percebemos que era assalto antes de ele puxar uma, só que a gente não reagimos, entendeu? Aí ele pediu celular, dinheiro, aí eu só pedi para ele não fazer nada conosco, né? João Evangelista Queiroz, Orleanda Rocha, Aquiles Alves, Thaís Vieira e um adolescente faziam arrastões em um carro na manhã de hoje, no conjunto Morada do Sol, zona centro-sul da cidade. Além de assaltar uma barbearia, eles levaram R$ 190,00 de uma padaria e também celulares dos clientes e até comidas. Thaís disse aos policiais que o carro em que eles faziam os arrastões era emprestado de uma amiga. Segundo a polícia, três deles ficavam dentro do veículo esperando, enquanto os outros dois iam nos estabelecimentos cometerem os assaltos. Até agora, quatro vítimas foram identificadas. Como são cinco, quatro homens e uma mulher, ficavam sempre três dentro do veículo e saía um e entrava dentro do estabelecimento, aí consumia, fizeram até o consumo de alguns produtos dentro da panificadora. Teve um que saiu com a blusa da loja da barbearia, que tem uma... eles vendem roupa também, né? E saiu com blusa, com etiqueta e tudo. E assim eles estavam agindo dessa forma, e como Ford Fest dando apoio pra eles. A quadrilha vai responder pelo crime de roubo majorado. Olha aí, não tem crime perfeito, mas cedo ou mais tarde a casa cai e quem é envolvido no crime vai preso, não tem pra onde correr não. E a gente viu aí rapidamente uma resposta da polícia à sociedade que a gente vê mais uma vez um pessoal envolvido com crime, pessoal envolvido com roubo e que foi preso, todo mundo foi preso. Cinco pessoas, um menor apreendido. Quatro pessoas presas, um menor apreendido. Graças a Deus esse pessoal não vai mais roubar ninguém, não. Doze e dezessete, vamos trazer agora as prisões de Júlio César dos Santos, conhecido como Loirinho, e Renan Ricardo Reis, de 23 anos. Tem também o Tomar Rivas dos Santos, de 28, chamado de Negão. E tem muita gente, Josué de Andrade Silva e Carlos André Moreira, todos eles envolvidos em roubo a um estaleiro localizado na Zona Oeste da capital. Sabe quanto, sabe quantos eles pegaram? Sabe quantos? Sessenta e seis mil reais, quase setenta mil reais. E é o destaque de polícia que a gente traz agora pra você, com o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno. Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender aí uma quadrilha especializada em roubos aí, encoste de caixa eletrônico, arrombamento de cofres e desarmamento de alarmes de segurança. Eles cometeram um crime no último dia 5 de junho, em um estaleiro, lá no São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins. Eles estão aqui, ó. Eles são Júlio César dos Santos, com os conhecidos como Loirinho, natural do Pará. Renan Ricardo Reis, de 23 anos, do Mato Grosso. Tomé Rivas dos Santos, conhecido como Negão, natural aqui de Manaus. Carlos André Moreira Mendonça, de 39 anos, também aqui de Manaus. E o Josué de Andrade Silva, de 40 anos, conhecido como Velho, natural do Pará. A gente está vendo aqui os materiais que eles usavam pra esse dia aí, né, do roubo, lá do estaleiro, no São Raimundo. Eles receberam a informação de que tinham uma grande quantidade de dinheiro e eles conseguiram aí roubar 66 mil reais. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre todo esse crime é o delegado Adriano Félix, titular aqui da Delegação Especializada em Roubos e Furtos e Delfradações. Doutor, como é que foi que aconteceu tudo isso? Como é que vocês conseguiram chegar até seu quadrinho? Logo após o crime ocorrido no estaleiro Rio Amazonas, a DRF começou a acompanhar essa associação criminosa interestadual, né, que agia não só em nossa capital, como também nos estados do Mato Grosso e Pará. E a partir daí conseguimos identificar os indivíduos que eram de fora e os daqui, que dava todo o apoio logístico, apoio operacional, rota de fuga, rota de chegada, como adentrariam e conseguimos também prender a pessoa que dava informação privilegiada, ou seja, o ex-funcionário do porto. Agora, o Júlio César era o cabeça da equipe, né, doutor? É, o Júlio César, o vulgo loirinho natural de Belém, ele é o cabeça da associação criminosa, era um indivíduo que organizava, planejava toda a ação, chamava o Renan Playboy do Mato Grosso, tendo em vista que era especialista no corte de caixa eletrônico, arrombamento de cofres e desarmamento de alarmes, e aqui ele coletava os outros integrantes da associação para que pudessem praticar o delito. Como é que eles agiam aqui na capital, doutor? É, eles procuravam primeiramente as informações privilegiadas de grandes empresas que continham a grande quantidade, inclusive antes de adentrar o estaleiro, a informação que eles tinham é que havia 500 mil reais em dinheiro, né, e a partir daí eles planejavam de que forma? Analisavam, estudavam o estabelecimento, se tinham vigilantes, se não tinham, onde ficaria o cofre, ou seja, com as informações privilegiadas que vinham para o Júlio César, não só de fora do presídio, como de dentro do presídio, também cabe mencionar, né, integrantes de organizações criminosas passavam essas informações para ele, e a partir daí, durante a madrugada, eles resolviam agir. Com relação aos caixas eletrônicos, situados em farmácias e pequenos mercadinhos, eles procuravam residências próximas, de preferência colada nesses estabelecimentos, para que pudessem arrombar a parede da residência e ter o livre acesso ao mercado ou à drogaria, e aí sim usar esses mecanismos todos que foram apreendidos para o corte desses caixas eletrônicos 24 horas. Aqui na cidade só foi registrado esse aí, no estaleiro, doutor, esse crime aí? Perfeitamente. Eles chegaram no final de maio, inclusive, cabe mencionar, no nosso estado, né, e não deram tempo. Eles praticaram, primeiramente, no dia 5 de junho, esse roubo no estaleiro, e já estavam planejando o novo roubo. Mas com toda a eficiência do trabalho investigativo dos investigadores que compõem essa especializada, conseguiram retirar de circulação essa associação criminosa, que vinha agir nos próximos dias, com certeza, a duas grandes empresas e a outros caixas eletrônicos situados em drogarias e mercados. Então, muito obrigado, doutor Adriano Félix. Então, olha só, Márcia, eles todos vão responder e foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. Bruno Fosseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Mais uma casa que caiu, um telhado que caiu na cabeça de quem está envolvido na criminalidade. Mais uma vez, uma resposta rápida da Polícia Civil, principalmente as investigações aqui da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, que não tem sossego. Todo mundo trabalhando exaustivamente para poder prestar contas à sociedade. A gente vê mais uma prestação de contas. Agora eu fico impressionada com esse carinho que tem entre criminosos, né? O outro está com o nariz coçando, vai lá e esfrega no ombro. O caboclo está com o ombro lá, não tirou o ombro, né? Está chateado. Agora não tem mais como ele tirar a superfície, a superfície dele é meio arqueadinha, meio tirada, né? Você vê que é uma pessoa vaidosa, cabelo cortadinho no gel. Não vai ter mais isso não na cadeia, tá? Vai rapar a careca a cabeça para não dar piolho. 12 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Vem cá comigo, vem. Está pronto aí? Está pronto, né? Tem dica aqui no programa? Vem cá. Vamos lá, gente. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o e-make-up hair. Se o e-make-up hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o e-make-up hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E-make-up hair vale a pena mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só a e-make-up hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-make-up hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige em e-make-up hair. E-make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija em e-make-up hair. Doze horas e vinte e três minutos, no próximo bloco tem bolo da vovó Tereza. A gente vai para o intervalo e volta já já.